Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, é claro que eu te convido a se inscrever. Se inscreva aqui no canal, gente, não perca essa oportunidade. Muitos estão se inscrevendo justamente para não perder mais informação. Então, é o seu caso? Você é novo aqui? Está me assistindo pela primeira vez? Então se inscreva, tenho certeza que você vai gostar. Ativa o sininho de notificações para que você receba toda vez que subir um vídeo novo, você vai receber a notificação do YouTube, tá bom? E também não se esqueçam do nosso combinado, hein? Entrou no vídeo? Já deixa aquele joinha para que você possa fortalecer o canal, fortalecer o meu trabalho e, sobretudo, ajudar nas notificações dos nossos inscritos, ok? Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo, eu quero fazer um alerta a todos os aposentados e pensionistas, tá? Muitas mensagens estão sendo enviadas para aposentados, para pensionistas, porém, são mensagens falsas. Eu vou explicar para vocês exatamente qual o teor dessas mensagens, tá? O Banco Central disponibilizou nos últimos tempos agora uma ferramenta, um novo site onde você pode consultar valores a receber de bancos, tá? Valores esquecidos em bancos, porém, os fraudadores estão se apropriando deste assunto, usando esse assunto, para quê? Para aplicar golpes, tá? Então, muitos estão mandando mensagens, SMS ou também ligações, tá? Dizendo que você possui valores esquecidos a resgatar. Gente, o Banco Central não envia mensagens a ninguém. Os bancos também não enviam mensagens para ninguém de valores esquecidos, tá? Então, se alguém entrar em contato com você, com este assunto, saiba que é fraude, porque você, consumidor, que deve procurar o Banco Central, o valores a receber, para saber se realmente você tem algum valor devido. E esse site não se restringe apenas a aposentados e pensionistas, tá? O site valores a receber é para qualquer pessoa que tenha tido uma conta em banco, que tenha tido qualquer situação, consórcio, enfim, e talvez tenha valores a receber, até mesmo os herdeiros, tá? Mas, o Banco Central não entra em contato com ninguém. Então, muito cuidado, muita atenção nesse sentido, porque os golpistas estão entrando em contato e aí falam, olha, você possui valores esquecidos a receber, basta você me confirmar os dados para que eu possa lhe passar a informação. Gente, isso é fraude, tá? Por gentileza, ignore esses tipos de mensagem, apaga. Se for ligação, desliga, não passe os seus dados, porque o Banco Central, esse site valores a receber pertence ao Banco Central e ele não entra em contato por nenhuma forma, nem por WhatsApp, nem por SMS e muito menos por ligação, ok? Então, neste assunto, vocês estão antenados? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber. Um outro assunto também que temos que ficar atentos, tá? A Dataprev soltou um informativo dizendo que golpistas também estão entrando em contato com os aposentados e pensionistas, se passando pela Dataprev, por um funcionário da Dataprev e que precisa atualizar dados do seu benefício. Isso, com isso eles pedem número do seu benefício, número do seu CPF, sua data de nascimento, enfim, vários dados para fazer a atualização cadastral, a suposta atualização cadastral. Pessoal, mais um informativo que vocês devem ficar atentos. A Dataprev não entre em contato com ninguém, seja aposentado, seja pensionista, seja auxílio doença, seja BPC Loas, auxílio acidente, auxílio reclusão, enfim, nenhum beneficiário do INSS vai receber contato da Dataprev. Ela não entra em contato, tá? Então, ela soltou esse informativo em seu site, soltou no seu Instagram também, por isso eu estou trazendo essa informação, por quê? Quando a Dataprev solta esse tipo de informativo, é porque está recorrente demais as reclamações sobre golpes, tá? Isso significa que a Dataprev já identificou que está ocorrendo esse tipo de golpe. Então, mais uma vez, vale a atenção aqui de vocês, para que vocês não caiam nesse tipo de golpe, por quê? Muitas vezes a cabeça da gente está lá, né, ocupada, cansada, cheia de preocupações, nesse momento onde não se tem a margem dos 5%, precisando muitas vezes de dinheiro, e aí é o momento que o golpista se aproveita de qualquer situação, de qualquer vulnerabilidade da pessoa para realmente conseguir aquilo que quer, tá? Eles são muito espertos, então eles tentam de todas as formas tirar dados de vocês. E aí vai pegar muitas vezes no ponto fraco, como por exemplo, a falta de dinheiro. Então, olha, você tem dinheiro esquecido que você pode sacar, né? Você, às vezes, na necessidade, na ânsia realmente de resolver o seu problema, acredita ser verdadeira aquela mensagem ou aquela ligação e acaba passando os dados. Com isso, você só está alimentando o fraudador com seus próprios dados para que ele possa fazer qualquer outro tipo de ação depois, tá certo? Então, pessoal, a atenção precisa ser redobrada neste momento, tá? Precisa que realmente vocês, todos vocês estejam atentos a qualquer mensagem que receber, a qualquer ligação que receber, para que vocês não caiam em nenhum golpe, ok? Combinado? Agora, gente, eu peço para vocês que esse vídeo vocês não se esqueçam de compartilhar. Por favor, hein? Muita gente não está compartilhando os meus vídeos, e eu peço esse favor para vocês, para que mais pessoas possam ser orientadas, ficarem atentas da mesma forma que você está ficando agora, tá certo? Combinado? Então, tá bom. Agora, eu desejo a vocês um final de dia maravilhoso, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau!